E foi a própria Letícia que falou, que sugeriu a gente gravar aqui. Vocês estão vendo esse cenário do concreto armado. Essa é a Maison du Brésil, que é a Casa do Brasil, onde moram aqui os estudantes, sobretudo brasileiros e brasileiras, que vêm estudar aqui. A Letícia vai explicar para vocês direitinho. Mas é um projeto do Le Corbusier, grande arquiteto, e do Lúcio Costa, o doutor Lúcio Costa. Fala um pouco para a gente dessa Maison que você convidou a gente a vir aqui no Provocação. A Maison do Brasil é um projeto que ficou super famoso, super consagrado aqui em Paris. Aqui fica dentro da cidade universitária internacional. Então, é um lugar super legal, onde cada uma das mesons, cada uma das casas de cada país, foi construída por um arquiteto do próprio país. Então, as casas são normalmente com arquitetura típica de cada lugar. E a Casa do Brasil, originalmente, era para ser construída pelo Lúcio Costa, que fez esse contato com o Le Corbusier, e os dois construíram aqui esse prédio onde estamos hoje, em 1959, se não me engano. E, hoje em dia, a Maison do Brasil é um dos únicos prédios tombados aqui da Cité. Então, ela é uma casa que recebe visitantes. Agora mesmo passou um grupo de estudantes, que normalmente eles sentam ali no gramado para desenhar, para analisar a construção. E é um lugar incrível, que recebe pesquisadores desde aquela época. Eu estava contando para o Lindener, hoje já recebeu muitos artistas e pesquisadores, já recebeu o Sebastião Salgado, muitas pessoas super interessantes já moraram aqui na Maison do Brasil. E é incrível, porque facilita muito o acesso de pesquisadores, pesquisadoras brasileiras, aqui em Paris, que é uma cidade não muito cara para se morar. Então, aqui a gente paga um aluguel mensal, mas ainda assim é bem mais acessível do que normalmente ali no centro de Paris. Certo.